Fala mais ae, espanto trazendo pra vocês um mini review rapidinho falando o que eu achei do The Last of Us, a série da HBO It's Not V, It's HBO, conseguiram pegar aí as melhores partes, né? Isso temos que ser honestos, a narrativa do The Last of Us, que é a melhor parte deste, que é um dos jogos aí, os exclusivos mais queridos pelos sonistas E transformaram numa série muito competente da HBO, com a participação do Neil Druckmann também, que foi o diretor do jogo Então isso eu acho que é essencial aí pra dar veracidade à história Bem interessante, né? A série conta um pós-apocalipse onde os fungos dominam o mundo Sim, os zumbis são causados pelos fungos, então aquela ideia, o que que acontece Ele fala sobre temas interessantes, sobre fascismo, sobre liberdade, sobre escolhas Muito interessante, muito legal, muito bem feito Como eu disse, né? A HBO não tem problemas em financiar Quando a HBO trabalha bem, ela faz uma coisa muito boa E essa série tá muito legal, né? É lógico que a gente teve alguns probleminhas, teve uma galerinha reclamando da escolha da atriz pra fazer a Ellie Outros, então, até querendo fazer piadinha sobre a mudança Aquelas coisas, né? Ah, mudou porque a filha do Joe não é fiel ao jogo É coisa de gente, né? Idiota Mas a série, pelo menos o primeiro episódio, muito bom Recomendo aí, quem não assistiu, recomendado Gostei bastante, 10 barra 10 Vamos ver os próximos episódios Eu sou o Cristiano Guion, este é um Pana Pitaco mini, né? Um mini review E espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de curtir, né? Deixar o like e tamo junto Até o próximo Beijo, Pana É nóis Tchau, tchau 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 Obrigado.